Oi gente, tudo bem? Hoje vou fazer espinafre, bolinho de espinafre, minha mãe que sempre faz lá em casa e eu vou fazer agora pro meu almoço e aí eu resolvi gravar pra vocês também, é a primeira vez que eu faço esse bolinho eu tenho o espinafre aqui na minha horta e ele já cresceu bastante, aí o Enzo chegou a me pedir o bolinho de espinafre então eu vou fazer hoje e aí eu vou gravar pra vocês, tá bom? Então eu já peguei minha panelinha aqui que eu vou colocar o óleo pra ir aquecendo aí enquanto vai aquecendo aqui a gente vai conversando um pouquinho eu coloquei uma receita, a última receita aqui no canal, eu coloquei de um bolo de cenoura gente, se você não fez ainda, faça que é uma delícia aquele bolo eu fiz ontem a receita e foi dia 1, né? não sei que dia que eu tô postando esse vídeo, mas foi dia 1 de setembro e o bolo já acabou, porque eu mandei pra escola, minha mãe veio aqui em casa comer, meu irmão e aí o bolo já acabou, gente, faça que é uma delícia e eu sempre tô postando lá no Instagram também então se você não me segue, vai lá no Instagram, tá? é Joyce P.A. Souza Oficial, tá? lá eu posto as minhas coisas assim mais do dia a dia mesmo assim, coisas mais ali instantâneas, né? o que eu tô fazendo ali na hora e então se você não me segue, vai lá, tá bom? então aqui já vou deixar o meu óleo já aquecendo e a gente vai lá pra colher na minha horta o espinafre olha aqui o meu pezinho de espinafre como que tá eu vou colher aqui, tá vendo? depois eu tiro as folhinhas nem sei, isso precisa de bastante, né? eles crescem rapidinho esse espinafre, gente e ele espalha tão rápido, olha lá onde que tá indo, ó vou pegar esse aqui que tá maior acho que tá bom e ainda sobrou aqui um pouco, ó ainda sobrou dá pra fazer mais uma vez olha como meu espinafre tá bonito essa mudinha aqui de espinafre cresceu tanto e eu ganhei de uma tia minha, da minha tiracema e aí eu plantei ali e cresceu bastante sempre tô colhendo ali e sempre vai brotando mais então aqui, ó, vou tirar as folhinhas e vou lavar e aí eu já mostro pra vocês vou tirar as folhinhas assim ó, já lavei aqui o espinafre agora eu vou picar ele aqui, ó pode picar também os talinhos se você quiser eu vou picar mais as folhinhas mas você pode picar os talinhos também, tá? se quiser picar o talinho e colocar na sopa, né? também fica gostoso agora é só picar aqui o espinafre o bom desse bolinho é que as crianças comem, né? verduras, né? e come nutrientes também, né? então a fritura não é boa, né gente? mas de vez em quando é bom o espinafre eu também coloco na sopa, né? assim, às vezes eu pico ele também desse mesmo jeito e coloco na sopa na sopa eles comem bem verduras, legumes mais frescas assim não come não então a gente tem que ir inventando, né? bom, aqui eu vou terminar de picar e aí eu já volto aqui pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer a nossa massa pra fazer a massa minha mãe diz que usa um ovo vou quebrar um ovo aqui um ovo sal vou pôr um pouco de sal depois eu vou ajustar tenho medo de errar, gente, o sal então eu vou colocar um tanto depois eu vejo se tá bom de sal aí ela falou que a gente dá uma mexidinha pode mexer com uma colher um garfo, né? aqui, olha eu vou colocar um pouquinho de trigo põe trigo e você vai mexendo até fazer uma massinha, tá? e enquanto vai fazendo a massinha eu vou colocando o meu espinafre também pra ele misturando junto já já coloco o espinafre sei não, tô achando que um ovo só vai ser pouco não sei bom, se precisar eu acrescento mais um então aqui mais um pouquinho ainda perguntei ontem pra minha mãe da receita ela falou que um ovo só, mas um ovo, gente, não dá nem pra fazer um um bolinho só, será? acho que tem que ficar mais grossinho tipo uma massinha mesmo acho que ele cresce também, né? e vamos colocar fermento, tá? fermento, ó, pó royal aqui, ó pó royal pra ele poder crescer assim, ó gente, acabei de ligar aqui pra minha mãe pra tirar da dúvida porque eu achei que ia ser pouco esse um ovo, né? mas ela falou que é assim mesmo que não pode ter muita massa porque senão fica mais massa do que espinafre então tá certo o que nós estamos fazendo aqui ela falou pra pôr mais um pouquinho de pó royal então uma colherzinha de de café meio cheinha essa aqui é meia grande minha uma xícara de café meia grande então de pó royal, né? fermento em pó e ela falou que não é pra pôr mais trigo e a gente pode colocar mais espinafre então é um ovo bastante espinafre o trigo a gente vai colocando pra formar, né? pra ligar aqui o espinafre mas não é pra pôr muito não ela falou que é assim mesmo que o bolinho vai crescer então agora a gente mexe bem aqui, ó e não pode pôr muito ovo ela tava falando porque na hora que você vai fritar ele espuma entendeu? então não é pra colocar muito ovo não é um ovo só mesmo ela falou que tá certinho como é bom a gente ter mãe, né? pra auxiliar a gente ó, então fica assim eu acho que tá bom de sal mas eu vou só pôr um tiquinho pra garantir bem pouquinho primeiro que eu fritar eu já vejo se o sal o sal tá bom se não tiver eu já acrescento aqui, tá? então vamos lá pra gente começar a fritar e ver como que vai ficar o nosso bolinho já peguei um prato aqui, ó coloquei papel pra gente poder depois que fritar colocar e aqui ela falou que é pra usar uma colherzinha sabe aquelas de sobremesa? pra fazer o tamanho da bolinha, né? então vamos começar, gente vamos pegar aqui um pouco, ó vamos ver se vai dar certo é a primeira vez que eu faço bolinho de espinafre aqui em casa vou pegar um tanto assim, ó vou colocar ela disse que é bom ter bastante óleo pra hora que crescer o bolinho ele possa virar, sabe? ele ficar flutuando vou colocar mais esse acho que tá dando certo aí, ó deixa eu mostrar aqui de pertinho pra vocês ó lá, tá vendo? por isso que é bom também não colocar muito ovo, né? porque ela disse que espuma então aí a gente vai dando uma mexidinha assim, ó deixa ele dourar de um lado a hora que ele dourar de um lado a gente pega e vira ele já começou a ficar moreninho olha aqui deu certo vou tirar aqui, ó vou colocar no prato aqui pra secar vou tirar os outros os últimos bolinhos se quiser fazer maior quantidade é só colocar mais um ovo, né? se for fazer pra bastante, gente coloca mais um ovo que daí você dobra a receita, né? e vai colocando é... trigo também aos poucos até você ver que fica aquela massinha é... mais sequinha, tá? e olha como que ele tá por dentro tem pouquinha massa, tá vendo? e ele fica bem crocante gente, ficou muito gostoso espero que vocês tenham gostado aí da receita, tá bom? façam aí na casa de vocês se vocês fizerem me marca lá no Instagram que eu vou repostar a receita que vocês fizeram, tá bom? um beijo e até o próximo vídeo tchau! tchau!